Música Meu bom, a roda de samba está um luxo, pode comparecer das próximas vezes Porque isso aqui é luxo, graças a Deus vocês estão prestigiando aí o bairro Ano que vem vai ter de novo, aqui no Presunique, venha sambar com a gente, venha curtir Venha beber uma cervejinha gelada, venha curtir um pagode, muita animação, muito samba e muita diversão mesmo Música Música